Música Foram muitas discussões até que a emenda constitucional para a reforma política fosse finalmente promulgada na semana passada. Agora é lei e uma das novas regras que passam a valer já nas eleições de 2022 é que votos dados a mulheres e negros vão contar em dobro para fins de fundo partidário. Como isso implica diretamente no recebimento de recursos, certamente forçará uma grande abertura nos partidos no quesito diversidade. Essa é uma ação afirmativa importante que vai fazer com que os partidos comecem a lançar candidatos competitivos, sejam mulheres, sejam negros, visando, obviamente, a melhoria dos próprios recursos. Foi uma alternativa que se deu para que os partidos tenham vontade, e a vontade entenda-se, recurso para poder realizar essa ação afirmativa. O texto também flexibilizou a fidelidade partidária. Deputados federais, estaduais e vereadores que decidirem sair do partido pelo qual foram eleitos, não perdem o mandato se a legenda concordar com a saída. O que para o especialista em direito eleitoral, abre margem para acordos políticos. Isso abre espaço para uma série de acordos políticos, permitindo que os partidos disponham do mandato que foi, na verdade, otorgado pelo povo. A titularidade não é do partido político nesses mandatos. Na verdade, ela é do cidadão que elegeu uma determinada quantidade de deputados ou de vereadores dentro daquele partido. Se o partido abre mão de um deputado por uma conveniência política momentânea, isso não vai atender também a regra da fidelidade partidária. Infelizmente, é uma brecha que se abre na legislação e que não deveria ser aberta. A data da posse também muda, o que deve permitir a participação de chefes de Estado de outros países. Em vez de 1º de janeiro, depois de um dia festivo, será em 5 de janeiro para presidentes e 6 de janeiro para governadores. O Senado rejeitou a volta das coligações, que se dão de forma diferente em cada Estado e valem só no ano da eleição. Em vez disso, podem ser criadas as federações partidárias, que devem durar quatro anos. Isso deve provocar uma migração de candidatos para partidos considerados fortes e o desaparecimento dos partidos pequenos, os chamados nanicos. Nas eleições de 2020, havia 35 partidos em disputa. É impossível se imaginar que nós temos um país como o Brasil, 35 ideologias diferentes. Os partidos, na verdade, viram balcão de negócios, partidos de anuguel, e é isso que o fim das coligações e a cláusula de barreira para acesso de partidos aos recursos do fundo partidário, bem como a propaganda eleitoral, ela visa daqui para frente.